Boa noite galera do 8BallPool Estamos aqui para mais um vídeo Voltei a trabalhar e ultimamente não tenho jogado muito Mas vamos lá Esse vídeo vai ser para a saga do 1 bilhão Vai virar bilionário Já estou com 257 milhões de ganho Vamos para uma partida Vamos agora jogo Galera estou de celular novo Doido para jogar E o jogo vem com essas ideias de atualizar Atualizando Você está doido Vamos lá Bom Vamos começar com uma mesa baixa aqui Nesses últimos meses eu tenho me surpreendido no 8BallPool Com um ganho de 4 bilhões Semana, entra semana, sai semana Eu jogo bastante de manhã, à tarde À noite Madrugada Tem dia que eu acordo de madrugada E o sono passa Eu vou jogar o 8BallPool Eu gosto muito de jogar o 8BallPool Bom Vamos lá Comecei matando Quero um A menor O jogo das maiores está meio difícil Vamos arriscar para continuar com o 2BallPool Eu vou ter uma dificuldade para matar 7 Já vou eliminar ela de uma vez por toda Põe um efeito ali Para a bola ir para frente e voltar Agora Eu vou eliminar essa amarela aqui Para livrar essa caçapa aqui Que eu vou ter que matar A azul, a verde, tudo aqui Sem efeito E Tá lá Agora vamos eliminar 3 E puxar um efeito aqui Cê tá doido Bom Jogadinha mais difícil aqui Fraquinho Sem muita força Cê tá doido E cai notificação logo agora Bom A verde não passa aqui Vamos arriscar ela lá Tempo tava acabando aí Não deu tempo de mirar Cai notificação agora De WhatsApp Não deu nível de ganho aí Do oponente Uma sequência de 8 vitórias Já ganhou o Anel de Roma 13 bilhões em ganho É O cara já é Mais experiente A questão de Anel aí Tem um conquistado bastante também Falta o de Roma Tentei ganhar o de Roma Aí comecei Entrando na sequência De derrota 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 Aí ele sabe o que que é Porque a gente fica nervoso E aí não pensa direito Na jogada Joga de qualquer jeito Não põe efeito Aí vai de branca O oponente já Ganhou a partida mesmo Só que eu nunca desisto Sou brasileiro Vai que ele Resolve dar uma pancada aí Meia doido Põe um efeito Vai de branco Mas Dá a torcida pra isso acontecer Mas não vai não Como o cara já é experiente Ele sabe que Esses erros Já cometeu algumas vezes Isso é hora De dizer que não tem ninguém Pra postar nessa mesa De um nível Ó O jogo tá nos dando A chance de ganhar de novo Sai do tradicional Aquele efeito Tá tudo pra trás Uma pancada E Não caiu nada Bom Vamos ver o planejamento aqui As maior Não é o melhor jogo Pra matar Mas Dá pra ir com as maior sim O problema maior Vai ser uma colocação Pra matar a bola 10 Já o 8 tá tampando Uma caçapa E aí depois tem a bola Um que tampa ali também O oponente optou Por matar as menor Vamos desejar sorte Ao oponente Vamos lá Vamos dizer que ele Muito bem O céu maior Vão levantar o alto Cima dele Então quem sabe Ele Não pense direito Deu uma tacada E se complica Aqui no jogo Olha Eu não sei se passa Não Mas se deixasse a 6 Por último Dá pra matar a 8 Não é caçapa Que ele vai matar a 1 Agora Vamos ver Qual que ele vai matar Primeiro Justo ela E o oponente Pode se complicar Deixando a 6 Também Porque dependendo Da força Que ele põe ali Ela sobe demais E aí não passa É mais uma derrota Porque ela passa Ali onde ele matou A bola a 1 Ainda mais Do jeito que parou A posicionamento Da bola branca Isso aí galera Já dá pra me ficar com raiva Duas seguidas Duas derrotas seguidas Mas Não dá nada não Tô com um saldo Aí na conta Na minha CC E não vai ser Essas duas derrotas Que vai me falir não Vamos lá de novo Pra mais uma Agora como o de plástico Eu saí duas vezes Iniciando a jogada O jogo não vai me dar O direito de iniciar novamente Um sai Um sai da onde? Kuwait É um ganho Muito grande Pra quem jogou Só mil e oitocentas Partidas Tem ganhado Bastante Mas o que nos interessa É a partida de agora Estourou Matou uma menor Vou optar Pra matar as maiores Não sei se Vai sair no vídeo O brilho da tela Deu uma escurecida E o celular tem Essa mania de Dependendo do brilho De onde eu tiver Ele aumenta o brilho Se tiver muita claridade Se tiver pouca claridade Ele vai diminuir o brilho Se ele continuar com isso Eu vou desabilitar Essa função Porque não vai ficar Muito legal Nos vídeos Ele Aumenta o brilho Diminui o brilho Bom O oponente Pra sua vez Vamos matar A sete aqui Procurar um jeito Clareou o brilho Novamente Vamos jogar aqui Um e meio De força Agora nós Matamos uma dessas Bolas aqui Que tá ruim Dois de força E Quer ver aí De branca Quase Vai passar Vai passar Passou mesmo Agora aquele efeito Assim Pro lado Uma pancadona E Fechei a 8 Sem efeito Poupou Escureceu de novo O brilho Não sei se a 8 vai passar Não Mas a intenção Era passar lá embaixo No corredorzinho O oponente O oponente Mandou um olá Ali Pra tipo Me distrair Agora é a hora Será que passa Papai Vamos lá Bem fraquinho Não passou O jogo não tá bom Pra mim Hoje não É a 14 que você tem que matar Aqui Fazer um telefonema longe Assim E ele vai Porretar Não Bom Agora ficou fácil Não gosto muito de falar Que ficou fácil Porque De repente Você vai de branco É isso aí Galera O vídeo por hoje É só Não tô de Com sorte mesmo Vamos parar Hoje E amanhã Vou lançar um vídeo novo Falou Até mais Obrigado Se inscreva no canal Deixe seu joinha Compartilha Com seus amigos Que jogam Oito Valpo E é nóis